Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Eu cheguei aqui Vira-chá Vira-chá Já começou que eu puxo comigo Calma, criança O que eu sei? A tia vai ficar presente Ó Quando eu saí de casa Eu só tinha um pião no acontecimento Agora eu já tenho um bloco E uma pedrinha Eles me falaram Se eu fugisse de casa Eu ia perder tudo que eu tinha Mas é a maior mentira Você viu a oncinha? Não? Você não viu a oncinha? Que situação? Você vai fugir? Eu ia fugir, mas a oncinha não apareceu até agora Fugir 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 Você não quer fugir? Fugir pra onde? Ah, eu não sei pra qualquer lugar Pode ser pra Júpiter Tá? Ou então Qual a transite? Pode ser Mas o que eu tô dando esse que eu fugir contigo? Ahn... O pião pode ser? Mas é o limite cordinho É pegar a morgar O que você tá falando que é? Só quando ele chega lá Mas lá onde? Você nem sabe como é que é E daí? E daí que eu quero pião agora Olha, falou Lula Lula Ei! Onde é que é que eu vou lá? Não dá a linha da tua mamãe, pai A Lúcia tá em casa Não! A Lúcia tá na minha casa Tá na minha do lado Não pode ter o homem que cê tá na escola Lula Ó Lúcia Oi! Você parece o meu aniversário? Não! Eu quero falar com a Lúcia Mas você trouxe um presente? Eu quero falar com a Lúcia Eu quero meu presente Ah, mãe Ei, menina Eu pedi a mão de bola Describo meus olhos Para os meus presentes Ô Lúcia Eu esperei você até agora, mas por que você não foi? Ai, por causa do aniversário, né? Gente, tem isso? Tem que aniversário a gente nem tem todos os dias. É só de verificação. E tem um monte de coisa gostosa. A gente vai até revelar muitos segretos. É? Aham. Será que posso participar dos segretos? Pode! Aqui vai a história do galo branco Que partiu deixando poeira na estrada E eu ia montar um feliz garofão Vai me doer em busca da mulher amada Olha lá, Marta. O pessoal parece um cavalo de branco. Que saco! Tá mudando a gente, meu coleão! Porra, Marta! Olha lá o pessoal parece um galo branco. Mas é que não parece. Eu entendi. Vou até dar um sabido secreto. Aqui vai a história do galo branco Que partiu deixando poeira na estrada Que partiu deixando poeira na estrada Meu cliente matou a sua mãe Para salvar a sua solidariedade mental Então, o cristão está naquela manhã E ele entrou no quarto E se deparou com ela revelando as suas coisas E ele entrou em busca da música Aqui vai a história do galo branco Que partiu deixando poeira na estrada Que partiu deixando poeira na estrada E eu iria montar um felim gadobão Marpitou em busca da mulher Ah, Napoleon, não há de cenar Não há de cenar aqui Não há de cenar aqui Essas coisas acontecem mesmo Quando a gente vai voltar adiante É, foi até a sua primeira vez É, mas tu não sei o que aconteceu E é tudo tudo bem Não foi só uma culpa, Napoleon É, eu acho mesmo nervoso Mas vocês viram, não viram? Claro! Fica tranquilo, fica tranquilo na mulher porque eram parentes, clientes e ficam só os circuitos de equipe. Não é mesmo? Foi o que? Ficou com tempo, 7 anos, móvel e sai. Daqui a gente tem um voto na escola. Que parentes, clientes, na escola? Sem foda? Sim, sem vaselina. Sim, sem vaselina. Eu estou parando a buscar a válvula. A válvula! Aqui vai a história do galado branco Que partiu deixando poeira na estrada. E eu ia montar o velinho galopando Partido em busca da mulher amada. Você nunca pensou em dormir com sua mãe? O que? Já teve relação aos homossexuais? Não. Ativas ou passivas? Não. Já fez só em buscar as respostas mágicas? E por mim com sua filha? Não. Que sensação experimenta por estar defecando? Quê? O hóspedes de dó? Não. Provocada por homem ou mulher? Pode ver. Chegamos à conclusão. Tá bom. Complexo de... Ed. Forest. Agamilão. Hipólito. Vigênia. Prometeu. Terminista. Sobre o voto de... Saddam Hussein. Federasta. Paraloite. Comunista. Ateu. Narcisista. Psicotécnico. Marconheira. Anarquista. Catatólico. Travidante de plantas. Ou de frangos. Paciente vacila. O cara aceitava tudo sem compreender nada. Marada cardíaca. Provocada por inadição. Chama os cavalos brancos. Marconheira. Eu sabia que eu deveria ter tomado um táxi. Ai... Mas se eu tivesse que ter um táxi, eu não iria ter que me ajudar esse tomate. E nem pra comprar o cigarro, se eu já tomei. Ai... Já tá ardendo meu olho. Meu nariz tá escovendo. Eu tô comendo de fome. Ai... Só não posso sujar de bebida. Eu não quero que ele veja que eu tô bebendo. Tudo bem que eu tô bebendo, mas eu não quero que ele veja. Quando eu chegar na casa dele, vai ser tudo diferente. Ele vai aquecer a minha mão. A gente vai tomar um banho quente juntos. E vamos ficar ouvindo música. Aí... Qual é a porta da casa dele lá? Melhor chamar. Ai... Como é que é o nome dele mesmo? Espera! Espera, ô! Espera! Eu sei o nome dele! Espera! Eu sou a dele! Eu sou a dele! Eu sou a tendia! E eu sou a siia! Eu sou a pertivo! EU... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você está louco? Sim Você está maluco? Sim Você está afinado? Sim O que é isso? É Você está dizendo que você está dando uma porrada Que isso? Meu Deus O Chico vem cá Chico, nós vamos casar Vamos casar Vamos casar É uma companhia em casa em casa em casa Pera, não está? Eu não posso me casar com você, Tereza? Eu sou Eu vou explicar É que faz muito tempo Lá no quartel Ficou um acidente Mas estou usando assim Por causa de uma granada Uma bomba Não, uma granada E depois que isso acontece Que eu não sou mais um cara inteiro Sabe? Eu sou um homem Que pela metade Ficou uma bomba Aqui, ó Não tem piroca? Mas ela não entendeu, ó Quer me contar sua experiência aqui pra nós? Você está sofrer? Você está sofrer? Você está sofrer aqui? Quase que eu não falo a presa Não 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 me obriga a falar desse assunto Não Não, Márcio Mas, mal aí Não faz nada Esse piroca não dá, gente Não, 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 não. Não, 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 não. É mentira sim. Ele só fala isso pra ti porque ele fica grudado igual o carrapato da vida dele, entendeu? É mentira! É verdade! É verdade! E se ele desculpe quando eu falo essas coisas pros outros, que ele vai desistir pro circo, ele nunca mais vai falar contigo o resto da vida dele. É mentira! Se eu não vou ajudar, é verdade sim. Ele vai fazer sim. Hã? Eu vou! Ô Bituca! Ô Bituca! Que que foi, minha? Ô Bituca, tá? Não... Mas você achar onde é que ele foi? Não, mas se tu encontrar ele, manda ele vir pra casa agora. E se ele tiver estragado a calça no alfa dele, diz pra ele que ele vai apanhar uma surda. Tá bom? Tá bom. A senhora sabia que ele vai fugir da música. Não é? Aaaaaaah! É, eu não é. Eu tô com muita carne. Tu pode mostrar que o Marcos viu aí? Não quer? Já! Tá bom? É, eu vou passar. É, eu sei. A... A CIDADE NOVA 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 As vezes não parece Você é daqui mesmo, da cidade? Ah, eu sou daqui mesmo É que eu não sou, desculpa! Desculpa! Eu não sou, eu sou do Norte Legal, eu estou do Sul Ah! Norte, Sul, Norte, Sul Você mora sozinho? Eu na verdade não moro sozinho Ah, entendi Eu tenho violão Eu toco pra caramba E eu tenho um telefone sem filme Telefone sem filme Eu também tenho Toca disco Toca disco! E eu tenho uma coisa muito legal Quem? Um Sabiá Que massa, cara! E qual o nome dele? Cadê? 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 Eu sou só um Você sabe do passado? Entendi Não, não, não Caiu a ficha aqui Sim, eu moro sozinho aqui Mas eu tenho caderno de desenho Tinta de ranking E tem um livro de reproduções do Broncoque Muito demais, cara! Tô gostado! Tô gostando! Tô gostando! Ó Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Essa aqui é Ó Claro Claro Nem eu te vim, né? Vindo lá fora pra ele Do meu querido Ai minha, ó O meu filho Que coisinhas assim que eu preciso ver, ouvir, identificar, lixo Pra ir caixada, tá? Mas eu vou mal cantar Você tem ponto? Eu tenho É, pros cigarros Cigarros Ah 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 Desculpa Ah É É É Eu tentei tanto que eu desigi Ah De tentar Ah Eu sou muito engraçado Ah 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 Oh Ah Existe um filme velho lá no Tico, na televisão, com aquela crise de álbum rapper? É, é. No pano, ninguém assiste os filmes. Aí eu digo, você gosta desse mundo. Não, 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 não. Sério. Vamos, vamos, vamos. Você ficou sabendo da festa que os meninos vão fazer? Ah, não estou em festa. Eu tenho sapato, mas eu não sei se eu faço esse ano. E o âmbito secreto? Você? Não, não, não. Algumas paredes eOME! Segundo problema! Segundo problema! Sem tenha. E aí? Aplazcers! CD hard! Cara! Nada disse, não pode agora. Tu falamos, que tocámos-nos prezentos. Não é muito. Estou tudo uma análise. Tá o tomo, tô praíso o tomo Vai abrir a música do topo A cara não se nota, vai abrir a música do topo Mãe na boca Desse demais E desmão, desmão, desmão Com o meu poder Muito carato, escure, vamos ver É, eu me sinto tímido sozinho, mas de meio que não é tão grande, espaçoso... Os capitais lá também é implicado por ter deixado ele vir na sua casa. Ah, eu não sei se você quer ir. O que é isso, eu vou vir na casa do outro. Minha, sem não é, sem caroço, entendeu? Quatro caroços, tudo no mesmo mundo, para bater no outro. Você sabe uma coisa, Alessandro? Não. Eu tenho um presente pra você. Que presente, cara? Não precisa. Não precisa. Não tem grande lugar. Tá bom, tá bom. Eu tô do outro lado. Cara, ganha um presente. Olha só. Agora você nunca vai ganhar um presente. Olha só, ele é bem mais. Ah, é um problema, é um problema. Olha só. Tá meio tímido agora, cara. Mas eu também trouxe um presente pra você. Isso, cara. Precisa. Você vai adorar. Deixa eu pegar. Não é combinado nada. Tá tudo aqui, ó. Ó. Um livro de reproduções do meu dog. Pode ser mesmo, cara. Fala sério. O primeiro dog que eu não estou com o preso. Fica. Mas, minha. Olha que eu tenho seu livro. Tá. Tudo bem, mas eu tô pedindo pro outro. Não é um livro. O que é esse? 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 Não, sabe? Não, não. Esse é o palco. Oh, check-off. Não. Não. Ha, ha, ha. Eu tenho uma notícia candidata na que vai dar d'água. Não pode falar. É, a sua mãe faleceu. Você está liberado para decidir as gestões do relógio. Você está liberado para você. Você está liberado. Eu peço comigo. Você está tendo muito pedágico, sabe? A gente está casado, não deu certo, sabe? E agora que eu tenho pensamento embora, eu tenho impressão que ela, seja uma rosa, eu tenho impressão que eu não vou, que eu solte comigo, eu não vou ficar sozinho pela mentira, mas você tem a minha agora, pra sempre, tá? Senhor Baú, eu sou salvo, eu tenho recebido muitos e-mails, anônimos, falando dessa relação de ser vergonhista e não me imprensa, que é isso, que é isso, os dois estão previdos, bem-vindos, mas é rico, calado. Pra que usar de tanta educação, pra destilar de tercenas minhas mãos, desprejeçando meu mel, devagarzinho o fogo e o fogo, entre os meus inimigos, beijador. Amém.